A pauta agora é visita histórica. A relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos ganhou força lá atrás. Sabe quando? Nos tempos de Dom Pedro II. Ele foi o primeiro chefe de estado do país a fazer uma visita aos americanos. É claro que só poderia ser quem ou Ariel Palacios para explicar isso para a gente. Conte esta história e essas relações brasileiras e americanas. Marcelo, Dom Pedro II fez uma visita aos Estados Unidos em 1876, quando quem governava lá era o presidente Ulisses S. Grant. O imperador era um amante da ciência e tinha muito interesse pelas novas tecnologias e por isso dedicou a maior parte da visita a conhecer bibliotecas, museus, indústrias, teatros. Dom Pedro não fez comentários depreciando o Brasil em sua visita aos americanos. Em uma visita até a uma plantação de cana-de-açúcar, ele elogiou o funcionamento mecânico dos engenhos no Brasil, melhores, segundo ele, do que os Estados Unidos naquela época. Dom Pedro foi a Chicago, onde estava sendo feita a exposição universal, e ali viu Graham Bell exibindo sua invenção. O telefone impressionado adquiriu o aparelho, levou para o Brasil, instalando a primeira linha telefônica da América Latina. O imperador, que era um cosmopolita, era a favor de receber imigrantes, inclusive árabes, cuja vinda ele estimulou em sua visita ao Oriente Médio em 1871, isto é, nada de muros para Dom Pedro II. Mas voltando aos Estados Unidos, Dom Pedro não precisava tradutor, porque ele falava o inglês, além de vários outros idiomas. Os americanos ficaram fascinados com ele e o consideraram um progressista, além de classificá-lo como moderno, e um monarca ilustrado. O New York Herald, meio brincando, meio a sério, propôs que ele fosse candidato presidencial para as eleições do ano seguinte. Para vice, o jornal propôs, Charles Francis Adams, diplomata e político e filho do ex-presidente Adams. Bom, nas eleições de 77, 1877, apareceram 4 mil votos destinados a Dom Pedro na cidade de Filadélfia. E Dom Pedro II não levava filha a tiracolo em viagens. A Princesa Isabel ficava na capital brasileira, Rio de Janeiro na época, trabalhando. Aliás, aprovou a Lei do Vente Livre durante a viagem de seu pai, Marcelo. E você que está nos assistindo aí, sabia de toda essa história? Só o Ariel para dar essa aula de história para a gente, não é verdade? Eu vi que a Mônica ficou impressionada, chegava a fazer assim. 4 mil votos na Filadélfia. Naquela época. Isso é ordinário. Naquela época ele deixou marcas, nem mulher podia votar, né? Quer dizer, ainda eram poucos eleitores. Imagine só o prestígio que Dom Pedro II conseguiu. E você, Guga? Não, eu fiquei pensando, o Dom Pedro viajava, hein, Ariel? Porque eu sei que ele fez um périplo grande pelo Oriente Médio, visitou o que hoje é o Líbano, a Síria, Israel, Palestina, Egito. E essa viagem para os Estados Unidos, realmente ele aproveitou bem o período dele ali no comando do Império. Gostei da observação, Eliane, que o Ariel fez sobre os filhos. Até porque Jair Bolsonaro fez uma brincadeira. Disse hoje assim, aí eu e o Trump temos muitas coisas em comum. Como, por exemplo, somos pais de cinco filhos cada um. É, mas o fato é o seguinte, que a Princesa Isabel ficou aqui e o Bolsonaro não apenas levou o Eduardo Bolsonaro acima, com status acima de todos os outros ministros até o chanceler, como ele também deixou o Carlos Bolsonaro, que é o outro filho, aqui em Brasília de olho no governo dele. Ou seja, não tem negócio de Princesa Isabel, não. Com os bolsonaros, os filhos mandam a beça. Conclua, Ariel. Duas coisas sobre Washington, onde esteve Dom Pedro II e agora onde está o presidente Bolsonaro. Imigrantes. Washington foi planejada por um arquiteto imigrante francês, Pierre Charles L'Enfant, e a Casa Branca, onde ele esteve, foi construída por um imigrante irlandês, James Hoban. Se a gente deixar, ele fica contando história e acrescentando a nossa cultura até amanhã. Quanta ponta aí, Ariel.